O que o sertanejo gosta Retratamos o sertão de um jeito bem brasileiro Sentimos muito prazer em ser filhos de roceiros Cantamos moda de viola e o povo admira Fizemos o que amamos enquanto for vivo Vamos ser cem por cento caipira Para todo o Brasil, nosso programa 100% Caipira Sempre com alegria estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Para você, meu compadre, que já acompanha nosso programa há bastante tempo Nosso muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho E pela alegria que vocês nos dão Exatamente por isso, é essa troca Que nós sempre estamos buscando o que há de melhor em todo o Brasil Para levar para você, tá certo? Bastante música, bate-papo, as informações Abraço aos nossos companheiros aí de todo o Brasil E você que vem assistindo aí já há bastante tempo Você que não tem aí a sua TV digital ainda Você pode assistir nós aí pelo YouTube O estado do YouTube agora você assiste Até pelo celular você está assistindo o programa 100% Caipira Aí a nossa produção está preocupada Para levar sempre e-mails aí Para que você possa assistir o nosso programa Então nosso muito obrigado pela audiência Estamos dando início então a mais um programa E queremos agradecer do fundo do nosso coração Pelo carinho que vocês nos dão As famílias aí de todo o Brasil Pessoal do sítio, da fazenda Pessoal da cidade também, os caipirão É que as suas raízes estão morando na cidade Mas as suas raízes estão voltadas lá para o interior Então nosso carinho E aqueles caboclo que trabalham diretamente aí na fazenda O nosso carinho, nosso abraço Para você que é funcionário Para você que é proprietário Uns laçando boi Outros plantando de trator Enfim, para você que mora na fazenda, no sítio Nosso muito obrigado pelo carinho Pessoal sempre tira esse horário aí Quando o programa passa de manhã Porque tem TVs que passam de manhã Outras passam à noite O pessoal tira um tempinho Para assistir o 100% Caipira Obrigado pela audiência, tá certo? Quero dizer para vocês que nós estamos aqui em Medianeira Aqui no Recanto Livro Esse cenário maravilhoso dessa família Você que quer fazer a sua festa De evento, casamento, aniversário Festa de corporativismo Aí com seus funcionários Seus colaboradores Então basta você ligar Aí o telefone está no seu ouvido Reserva um pouco antes Porque aqui sai bastante evento Então aqui tem um bosque Para você descansar com a sua família E uma culinária de primeiríssima qualidade Recanto Livro aqui em Medianeira Faz parte aí Da rota do turismo rural Tá certo? O nosso abraço aí à família Vamos trazendo a primeira de hoje É um pessoal lá Lá de Campos Novos, né? E a gente está sempre trocando uma ideia Com essa dupla E a gente tem um carinho muito especial Para o Boiadeiro e o Marondim Vamos lá a parte da música A primeira de hoje Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem aos pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da nocidade Estão virando o marginal É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o coro no serviço Só pra fazer filhos estudar Comprar carro a prestação Para os filhos passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira parir Manda mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é prende, prende A ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto E o seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é o meu colégio Eu te criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre e mostra o pau Eu mato e não apedrecho Dragão de sete cabeças Também mato e não alegre Tamo no fim do respeito Mundo velho não tem jeito E a vaca já foi pro brejo Aí então Boiadeiro Marundi Nosso amigo Adão Cortador de cabelo na rodoviária Lá de Campos Novos Nesse tempo atrás Estivemos lá Filando um corte de cabelo Lá com o Adão Acabou com a cabeceira Mandando um abraço A Campos Novos Quero falar com você De todo o Brasil Ó o boneco do 100% Caipira Queremos agradecer Nosso amigo Adelor Lá de Jacinto Machado Ele que nos presenteou Aí com umas duas dúzias Mais ou menos Desse boné Né Rodrigo Nós estamos meio quebradão E quando os amigos Presenteiam nós A gente fica feliz Por isso que nós queremos agradecer E se você quiser adquirir o boné É só ligar Aí nós damos um jeito Lá ligar lá pro pessoal Lá da Loriche Pessoal que trabalha Com estampas Camisetas Bonés Enfim Você aí de todo o Brasil Liga lá pro pessoal Se está afim de fazer Uma coleção de camisetas Aí pros seus funcionários Na empresa Bonés Pra doar Fazer presente Aí pro ano todo Basta você ligar Lá pro nosso amigo Adelor Da Loriche Então liga lá Meu compadre Tá certo? Se você quiser o boné Encomenda Liga aí pro Juca Né Juca? Aí a gente encomenda Lá e entrega pra vocês Nas nossas caminhadas Tá certo? Vamos trazendo mais moda E novamente aí O boiadeiro E o marondim Pra cantar pra nós Aqui no nosso programa Sequência na parte musical Amigo eu não consegui viver ao lado dela Separados um pra cada lado Vou levando a vida Ela nem sequer me disse a palavra de Deus Cara a cara Cara a cara Ela não quis me ver na hora da partida Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também não quero que ela saiba Como estou vivendo Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco Eu sei que aqui Eu sei que aqui ausente dela Estou quase morrendo Solidão que dói Destrói a gente Coração doente De saudade dela Peito que solucionar Peito que soluca Alma que entristece Ou morrendo aos poucos De amor por ela Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também Também não quero que ela saiba Também não quero que ela saiba Coração doente De saudade dela Peito que soluca Alma que entristece Vou morrendo aos poucos De amor por ela Vamos agradecendo então Essa dupla lá De Campos Novos Santa Catarina E estendendo também O nosso abraço Ao seu Roberto Sampaio Esse caboclo Que pela primeira vez Que nós fomos lá Ele apoiou o programa Então o nosso carinho Ao seu Roberto Sampaio Lá de Campos Novos Vamos chamando aí O intervalinho Apoio cultural E claro Já que nós voltamos Atenção meu amigo De todo o Brasil Você que é dono J.J.J.T. A maior e melhor distribuidora De produtos importados do Brasil Entra em contato agora Meu amigo E conheça toda a linha De produtos da J.J.T. Enquanto for vivo J.J.J.T. É pertinho de jarrui entre Giparaná e Ariquemes. Ô, Catarina, um abraço pra você, meu compadre. Sempre tá falando do nosso programa O 100% Caipira, né? Também mandar um abraço pro pessoal lá de Cacoal também, né? Então, pra homenagear esses caboclo, vamos trazer uma dupla lá de Três Pontas Minas Gerais, onde nós tivemos aí há pouco tempo lá, gravando o caboclo lá, né? Tá certo? O que foi, Juquinha? Também, ah, o seu Chico, vamos lembrar do seu Chico, né? Seu Chico lá de Três Pontas Caboclo Cabeceira, que sempre tá lá prestigiando o nosso programa. Então, vamos trazer os caboclo lá de Três Pontas pra cantar pra nós o Claudinei e o Pelói. Sequência na parte musical aqui no 100% Caipira. Baineira velha abandonada Lá na estrada do meu sertão Tens uma história do meu passado Que está guardado no coração Te conheci, eras pequena Em meio ao mato onde nasceu E todas as tardes eu arredava Assim depressa você cresceu Paineira velha na sua sombra Oh, minha amada Minha amada Minha amada foi tão feliz Colhendo as flores que você dava Mas o destino assim não quis E numa tarde E numa tarde você puxou E os canalinho Emudeceu E no seu tronco só encontrei E no seu tronco só encontrei O nome dela e um adeus Paineira Paineira velha Paineira velha Daqueles tempos Já se passaram E no seu tronco só encontrei Seu de novo Paineira velha Paineira velha Paineira velha Fiel amiga E floresce Quando padeço Suas flores caem Nascemos juntos Paineira velha Vamos morrer Nesta união De vossos galhos Quero uma cruz De sua madeira Quero um caixão Ei, Duprão, cabeceira Eu, Cladinei e o Seu Pelor Para cantar para nós O pessoal canta bem Música de primeiríssima qualidade Fala aí, música de primeiríssima qualidade Eu quero convidar vocês para prestar atenção No nosso quadro Para você que assiste o nosso programa Esse quadro vem fazendo bastante sucesso O Caipira Nozap Está aí o telefone Você pode mandar o seu vídeo para o Nersão O Nersão está sempre lá esbilhotando O estado de computador Para assistir vocês Primeiro ele assiste Depois ele joga no ar O Nersão não é fácil Vamos ver quem que mandou o vídeo Essa semana, hein Nersão Roda aí para o povo Um sentimento que me faz sofrer Tago guardado em meu coração Certa vez uma caneta foi passeada no sertão Encontrou uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba não quis pegar em sua mão E ainda por desaforo Passou-lhe uma repressão Diz-se a caneta pra enxada Não vem perto de mim não Você está suja de terra De terra suja do chão Sabe com quem está falando Veja a sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta dourada que escreve no tabelhão Eu escrevo pros governos a lei da constituição Escrevo em papel de lim Pros ricaço e pro doarão Só a luna mão dos mestres dos homens de posição A enxada respondeu de fato Eu vivo no chão Pra poder dar o que comer E revestir o seu padrão Eu vim no mundo primeiro Quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento De quem tinha instrução E não tinha medo Vai te caleta orgulhosa Vergonha da geração A sua alta nobreza Não passa de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação Tá aí o nosso muito obrigado então aos amigos que mandaram o seu vídeo E você também pode mandar Tá certo? É um prazer aí mostrar pra todo o Brasil Principalmente pra os cantores não profissionais Mas você que tá lançando a sua música de trabalho Tá aí o nosso humilde programa O 100% Caipira Pronto pra receber o seu trabalho Basta você mandar Quero falar com você Meu compadre de todo o Brasil Empresário Você que tem sua fábrica Sua indústria Seus produtos E nós estamos aí pronto Há um acordo Pra mostrar o seu trabalho Aqui no nosso programa O 100% Caipira Esse programa que vai ao ar Pra todo o Brasil Nossos programas Eles são exibidos Pelas TVs por assinatura E pela TV evangelizada Do Padre Manzotti lá de Curitiba A TV digital Parabólica digital Aos sábados Às 8 da manhã Horário brasileiro Horário brasileiro E lá no Mato Grosso Nós passamos lá no domingo Às 8 da manhã Horário local Lá nós temos o Fuso Horário Então o canal aberto A TBO Nossos amigos da TBO Vamos prometer pra eles Que na próxima subida Lá pro Mato Grosso A gente vai lá fazer uma visita Pra aqueles caboclo Tomar um tererê lá Com nossos amigos Principalmente pro Iavá Ô cidadinha abafada Aliás cidadinha Não um cidadão Uma cidade linda Eu morei lá em 83 Confesso pra vocês Que a última vez Que passei lá Não reconheci mais Nenhum lugar onde eu morava Faz muito tempo E a cidade mudou Tá uma cidade maravilhosa Só bastante Que antes sempre foi Nossos amigos de Vaja Grande Santo Antônio do Livergé Poconé Pessoal De toda a região O nosso carinho Às vezes assiste nós Também pessoal Lá em Sinop Assiste nós Canal aberto Pela TBO Pessoal de Sorriso Nobres Pra frente um pouco Ali de Cuiabau Pessoal da Jangada Pessoal de Rondonópolis O nosso carinho Ei Mato Grosso Quando eu falo Desses lugares Dá uma vontade Dá uma saudade Vontade de voltar lá Pra cima Vamos trazer Mais moda Então vamos trazer Esses caboclos Pra cantar Pra nós de novo Lá de Três Pontas Minas Gerais A captar do café No Brasil Pensa num café Ajeitar que tem lá Claudinei e Pelói Pra cantar Mais uma moda Pra nós Aqui no 100% Caipira Montado no longo Da louca saudade Deixei a cidade Voltei pro sertão Foi ver minha casa Na velha fazenda O rancho A moeda E o velho O meu pão Cheguei de mansinho Olhando pro lado E os olhos molhados De tanta emoção Passei a cerquinha De arame farpado Angito e encorpado Me olhou do espigão Na porta do rancho Perrente a soleira Esbarrei na roseira Lembrei um aranhão A linda roseira De rosas vermelhas Puxava a orelha Do filho fujão Passei a saleta E fui pra cozinha No canto ainda tinha Um velho fogão Olhei pra parede Meus olhos pararam E meus pés Ficaram Pregados no chão Revi na parede Revi na parede Um rosto traçado Que há tempos passado E o viso e carvão O tempo e a chuva Molhou o reboque E fez o retoque Com tal perfeição Que fez eu criança Saí volto na mão No colo da santa Segurei suas mãos Seus olhos estavam Radiantes de brilho Segurando o filho E dando a benção Fechei os meus olhos Rezei para ela Pintada na tela Da minha ilusão Mãezinha querida Meu grande tesouro Você é de ouro E não de carvão No mundo onde ando De loucas estradas Eu sei não Só nada Sem sua proteção Vamos agradecendo então Aí o Claudinei E o Pelói Cantou pra nós aqui Obrigado pessoal Lá de três pontos E já aproveitando Pra chamar aí o intervalo Na sequência Voltamos aí Em um pequeno intervalo Pra o apoio cultural Já que estamos retornando Meu compadre Atenção nossos amigos De todo o Brasil Você pai de família Professora das escolas Você também que atende A criançada Nas creches De todo o Brasil Chegou a tomada Inteligente pra você Você só vai ter Contato com a energia Ao girar o plug Aí da sua extensão Quando você retira Ela volta automaticamente Ao normal Então vamos ver aí O VT E você vai entender melhor Aí a Tec Plug Tomadas Você sabia Que os acidentes elétricos Com crianças Aumentaram 52% Nos últimos anos? Pensando nisso A Tec Plug Desenvolveu uma tomada Com um sistema Inovador de segurança Chegou a Safe Plug A tomada Que só ativa Após encaixar Girar E plugar Agora Seus filhos Vão ficar Muito mais protegidos Peça pela linha Safe Plug E aproveite os momentos Em família Sem preocupações Tá aí então Meu amigo Você viu a importância Desse produto? Tire suas dúvidas Ligando pro nosso amigo Valdecir Bobela Representando E pra todo o Brasil O telefone Tá aí no seu vídeo Ligue agora E evite acidentes Estrada do Colono Retomada em discussão A reabertura da estrada Que foi ferramenta De colonização Da região oeste do Paraná E por que não Do Mato Grosso E Pará Surge uma luz No fim do túnel Apoiada com projetos E forças parlamentares Visando uma travessia Turística e segura Para o meio ambiente Com um sentimento De orgulho Para a população A TV Interativa De Medianeira E o programa 100% Caipira Estão engajados Nesse apoio Respeitando a natureza E honrando O seu povo Atenção meu amigo De todo o Brasil Você que é dono De poços de gasolina E lojas de conveniência A JJT É a maior importadora E distribuidora De produtos Do Brasil Todo tipo De variedade Entra lá no site E conheça melhor Fazendo aí Uma parceria com você A JJT Tem uma variedade Enorme de produtos Qualidade Entrega a domicílio Aí pra você Em todo o Brasil Fazendo novas parcerias Com produtos De ótima qualidade Ótimos preços Também Para os seus parceiros JJT A maior E melhor Distribuidora De produtos Importados Do Brasil Entra em contato Agora meu amigo E conheça Toda a linha De produtos Da JJT Enquanto for vivo Vamos ser 100% Caipira Era uma sexta-feira Quando eu me decidi No final do expediente Fiz minha mala e saí Deixei somente um recado Para quem ficou pra trás Não sei quando voltarei Apenas o que eu sei É que aqui não fico mais Peguei a Castelo Branco Pisei o acelerador E a estrada foi me levando Ao interior Meu semblante tristecido Foi transformado em sorriso Eu levei pouca bagagem Pra fazer essa viagem Do inferno ao paraíso Eu sou fugitivo da guerra E aqui nesse pé de serra A natureza me apoia Eu moro no meio da mata Ao lado de uma cascada Eu sou vizinho Quem não quer ter um vizinho tão bom Nós morados como o Mica Que maravilha Troquei meu apartamento Por um rancho simplesinho Troquei buzinas de carros Por cantos de passarinhos Meu remédio de pressão Aqui eu joguei no lixo Tá fazendo quase um ano Que longe do ser humano Vou vivendo entre os bichos Nessa guerra suburbana Nessa louca correria Onde o homem vai morrendo Pouco a pouco, todo dia Longe da cidade grande Tenho tudo que preciso Todo sonho que eu sonhei Fui buscar e encontrar Meu lugar, meu paraíso Eu sou fugitivo da guerra E aqui nesse pé de serra A natureza me apoia Eu moro no meio da mata Ao lado de uma cascada Eu sou vizinho Vamos dar de sequência No nosso programa 100% caipira Lembrando lá das Minas Gerais Lá de Coqueiral O Divarzinho, vereador lá Divarzinho, um abraço para você E para o prefeito Rossano Nosso carinho Também a Secretaria de Cultura Um abraço aos amigos Lá de Coqueiral Também meu amigo Reizinho Rei das Botas Caboclo lá de Bitura Sul das Minas Gerais Também, qualquer dia Tem que passar a tomar um café Com esse caboclo Reizinho, um abraço para você Meu compadre Vamos trazendo mais música Aqui no nosso programa O Joso e o Nelson Pessoal lá de Timbó Grande Santa Catarina Para cantar aqui no nosso programa Eu tenho em meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de carro de boa Mas onde foi com o carro Nas estradas a rodar Que meu pai ganhou dinheiro Pra mim poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldade As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Essa é a história de um filho Que reconheceu o trabalho do seu pai Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje eu seguro a caneta Como se fosse um verão Nos ristos da minha escrita Sobre as folhas da biscada Eu vejo os rastros que os voos Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E um velho carro de boa Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram Os gêmeos de um grotão E o grito de um carreiro Ecoando no grotão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo ao meu pai Que teve as mãos calejadas Do tempo que longe vai Cada viagem que fazia Naquelas manhãs de inverno Era o pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É lembrança no carreiro Que ele me fez um doutor Aí então esse modão ajeitado Com o nosso amigo José e o Nelson Lá de Timbó Grande Um abraço a Timbó Grande Que ele acabou com o prefeito Lá os vereadores Que sempre estão recebendo 100% caipira lá Agora eu quero falar de perto Com você meu compadre Você vai ligar aí Para esse telefone aí Vai falar com o Juca Para levar o nosso programa Aí o 100% caipira Para todo o Brasil Nós estamos prontos aí Para ir visitar vocês É... E geralmente o nosso programa Vai em busca de novos talentos E mostrar as maravilhas Desse Brasil O que há de melhor Não é verdade? Então esse sempre é o objetivo Do programa A moçada, a juventude Que está iniciando a sua carreira A gente sempre tem um prazer Em apresentar aqui no nosso programa Dar essa oportunidade Às vezes até por um apoio moral Ou talvez até por um apoio financeiro Tem talento Mas não tem condição De se apresentar em uma TV Vem em rede nacional Então o 100% caipira está aberto aí A essa negociação Mas claro Você tem que ligar nesse telefone E o Juca vai atender você E também o nosso amigo empresário aí De todo o Brasil Vamos divulgar aí os produtos aí Meu compadre Basta você entrar em contato aí E o Juca vai acertar com você 100% caipira O programa sertanejão Dos caboclo caipirão Desse Brasil inteiro aí Tá certo? E agora para cantar mais uma moda Vamos trazer novamente Esses caboclo lá de Timbó Grande Santa Catarina Joso e Nelson Para cantar aqui no nosso programa Vamos lá Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na vó E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que me adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Sorrindo me respondeu Aceita que dói, Deus Aceita que dói, Deus De tanta saudade, Deus É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade, Deus De tanta saudade, Deus De tanta saudade dela Sorrindo, Deus E não perdeu, Deus Que não perdeu, Deus Aceita que dói, Deus Aceita que dói, Deus Aceita que dói, Deus Atenção nossos amigos de todo o Brasil Você pai de família, professora das escolas Você também que atende a criançada nas creches de todo o Brasil Chegou a tomada inteligente para você Você só vai ter contato com a energia ao girar o plugue aí da sua extensão Quando você retira, ela volta automaticamente ao normal Então vamos ver aí o VT e você vai entender melhor aí a Tecplug Tomadas Você sabia que os acidentes elétricos com crianças aumentaram 52% nos últimos anos? Pensando nisso, a Tecplug desenvolveu uma tomada com um sistema inovador de segurança Chegou a Safeplug A tomada que só ativa após encaixar, girar e plugar Agora seus filhos vão ficar muito mais protegidos Peça pela linha Safeplug e aproveite os momentos em família sem preocupações Tá aí então meu amigo, você viu a importância desse produto? Tire suas dúvidas ligando para o nosso amigo Valdecir Bobela Representando e para todo o Brasil, o telefone está aí no seu vídeo Ligue agora e evite acidentes Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira Aí então, rapidinho, né? Nosso intervalo, né? Para você, não precisa nem levantar, né meu compadre Só tomar um golinho de água aí, tomar um cafezinho E claro que já voltamos para você bater papo aí com você em todo o Brasil, né? Quero mandar um abraço para nossos amigos lá de Rio Branco do Sul O meu primo lá, o Tonho, o Tonho não perde nosso programa As primas lá também, né? A Tica, a Tica não, é a Daia Enfim, tem um monte de parentes, de primos lá em Rio Branco do Sul Perto lá de Tamandaré, aquela região ali Perto de Curitiba Nosso carinho, nosso abraço Grande Ivan Taborda Um dos maiores tradicionalistas do Rio Grande do Sul Da música regionalista do Rio Grande Um caboclo completo, pode-se dizer, né? Compositor, cantor, músico, ator, produtor, diretor Olha, eu vou dizer uma coisa É fácil dizer o que esse caboclo não é Meu amigo Ivan Taborda Amigo do 100% caipira Um carinho especial para esse caboclo que está morando lá em Curitiba Tá certo? Falando de gaúcho, também queremos falar do seu Zé da Mata, né Juca? Lá em Caxias do Sul Violeiro também, cantor, músico E tem o seu programa na rádio lá Ô, 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 seu Zé Um abraço para o senhor Aí, qualquer dia, vamos nos encontrar lá na Serra Gaúcha Lá em Caxias do Sul Uma das cidades lindíssimas da Serra Gaúcha Nosso carinho, nosso abraço Vamos trazendo mais música aqui no nosso programa Esses violeiros lá do interior de São Paulo Júnior Carvalho e o Campas Aqui na sequência do nosso programa Noite fria, solidão Eu, do lado da saudade Chuto pedras pelo chão Eu canto nossa canção Pelas ruas da cidade Uma lágrima rolou Tentei segurar em vão E bem no final da rua Dei de cara com a lua Brilhando na imensidão De cara com a lua Foi que eu me lembrei Do primeiro beijo que eu te roubei Sentado na grama Eu te abracei E naquela noite O quanto te amei De cara com a lua Vi a despedida Eu vi o meu choro Na sua partida Vi a sua imagem Nela refletida E que como eu Também está perdida Tá difícil segurar Tá demais a falta sua Desde que você foi embora Outra noite é a mesma história Eu converso com a lua De cara com a lua Foi que eu me lembrei Do primeiro beijo Que eu te roubei Sentado na grama Eu te abracei E naquela noite O quanto te amei De cara com a lua Vi a despedida Eu vi o meu choro Na sua partida Vi a sua imagem Nela refletida E que como eu Também está perdida E que como eu Também está perdida Ei Duprão Cabeceira Você viu a qualidade musical Desses moços O Júnior Carvalho E o Campas Esses meninos Vou dizer uma coisa Para vocês Eles dão um serviço Qualidade musical De primeirice Por isso que nós temos Um prazer em levar O nosso programa Para todo o Brasil Também queremos lembrar Lá o Padre Vassir Mais o Riozinho Segundo o Juca Diz que eles estão viajando Estão lá para o sul Da Argentina Na Patagônia Uma região fria Lá não tem verão É inverno 24 horas por dia 364 dias do ano Quem sabe De repente eles assistem Nós lá Pelas internets Falar nisso Falar em internet Você também pode assistir Nós aí no Youtube Acessa todo mundo Quem tem um celular Pode acessar o Youtube Então você pode assistir Nós lá Programa Vai ao Ar Um exemplo No sábado Na quarta-feira Já está no Youtube É isso né Nersão Então você pode acessar O nosso programa Para você assistir Os programas lá Mais antigos Você pode acessar o ano Um exemplo Nosso programa Está desde 2012 No ar Você clica lá Quero assistir O 100% Caipira 2014 2015 2016 E assim por diante E se você quer assistir Os programas Mais atuais Só coloca lá Programa 100% Caipira Atualizado Aí você começa De trás para adiante Né meu compadre É fácil Ou de diante para trás De diante para trás Dos primeiros E vai para os últimos É fácil É só acessar lá O Youtube É uma forma prática De você assistir O programa aí No celular Você não Você entra aí Nas TVs Por assinatura Canal aberto Parabólica digital Quero dizer para você Meu amigo Que foi um prazer Muito grande Estarmos mais Uma vez junto E marcando o encontro Para a semana que vem Quem sabe De uma outra cidade Sempre o cenário natural Sempre trazendo Novos talentos E boa prosa Programa 100% Caipira Viajando aí para todo o Brasil Tá certo? Vamos deixar a saideira de hoje Trazendo esses meninos Lá do interior de São Paulo Para cantar a saideira Para nós hoje Mais uma vez aí O Júnior Carvalho E o Campas Semana que vem Está marcado o encontro Tá certo? E o Campas Eu moro numa fazenda Bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo E esconde bem mais tarde Onde a água é cristalina E o ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Só tenho felicidade A ti As flores quando é de manhas Cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se espiava por um buraco na sala Tchau, carreiro e pardinho Tchau, carreiro e pardinho E também tem o seu lugar E a tradição da viola morrer E a tradição da viola morrer Find atat процесс Um beijo que dec Views blog E a condição da viola morrer Trânsito Alriet